Conhecidos por seu vigor e poder, os leões foram coroados como o rei da selva. Dominando a selva, os leões são os segundos maiores felinos vivos, depois dos tigres. Mas, quão poderosos eles são realmente? Será mesmo que eles são capazes de enfrentar outros grandes predadores africanos? Na África, os leões até enfrentam outros predadores, como as hienas, que vivem em grandes grupos e por isso conseguem rivalizar. Eles também enfrentam e ganham de outros felinos, como o leopardo e o guepardo. Mas, contra o crocodilo gigante, o que aconteceria? Os crocodilos preferem atacar animais de rebanho, porque são capazes de obter mais carne com menos luta. Mas isso não quer dizer que eles não tentem comer outros predadores. Um crocodilo pode pôr fim à vida de um leão, caso consiga uma mordida certeira. Com isso, ele vai conseguir arrastar o felino para dentro do rio. Quando os leões entram no rio para atravessar de uma margem à outra, eles correm um grande perigo. E é aí que os crocodilos têm a maior chance. Diversos ataques de crocodilos e leões já foram registrados. Se for um crocodilo pequeno, ele não vai conseguir matar o felino. Mas, caso seja um crocodilo totalmente adulto, com mais de 5 metros de comprimento, ele tem capacidade para matar até mesmo o leão macho adulto. Os crocodilos são assassinos mortais dos rios africanos e não têm nenhum tipo de respeito pelo rei. E é por isso que os leões têm medo deles.